olá pessoal bem vindos ao canal mestre da pintura começando aí já com a preparação da massa corrida para ser feita aplicação na parede a gente está batendo bem homogenizando utilizei 20% de água e ela fica nessa consistência uma consistência boa pra gente está passando a ela na parede aí com um rolo a gente vai estar utilizando o rolo na demonstração importante lembrar que a massa corrida é uma massa para ser usada internamente também não pode ver umidade não pode ter passado nem banheiros nem lavanderias a parede antes da aplicação deve ser lixada também raspada para evitar qualquer sujeira que possa vir na massa possa estar riscando uma pedrinha que possa estar danificando a nossa massa facilitar depois na hora da lixação o rolo que a gente está utilizando como você pode observar aí é um rolo de textura tá o nome desse rolo é um rolo mais conhecido como cabelo de anjo entendeu como você pode ver a gente pode passar essa primeira de mão uma camada generosa de massa pois a parede está em estado rústico é um estado mais é rústico mesmo então essa primeira camada a gente passa ela mais cheia mais cheia na parede para ela ficar é cobrir mais as imperfeições depois na segunda de mão a gente vai ver aí que a gente vai eu até prefiro tá utilizando um rolo um pouco mais mas é fino que vai trazer uma camada mais fina de massa é mas como estamos falando a primeira essa primeira de mão realmente eu gosto de fazer mais cheia agora para desempenar para deixar a massa lisa eu te aconselho a usar uma desempenadeira grande seja aquelas pequenininha fica mais difícil de acertar deixei puxar um pouquinho a massa e com a desempenadeira eu passo ela deitada tenta passar ela mais deitado possível de uma vez só de cima a baixo vai ser mais fácil de acertar a massa fazendo assim aí depois você pode ir finalizando os cantos né aí retirando o excesso da massa tentando deixar ela mais perfeita possível assim já na primeira de mão claro que depois vai a segunda como é uma camada mais fina essa primeira aí tem que ficar né a massa já mais refinada a parede mais refinada um pouquinho para você não sofrer depois o principal efeito decorativo da massa corrida é alisar e nivelar a parede então se houver algum buraco maior buracos grandes assim é bom tá utilizando aí uma multimassa ou até o próprio cimento né uma massinha de cimento para tá fechando esses buracos maiores que a massa ela vai passar por uma camada fina por cima ela é uma película que vai refinar a tua parede deixar ela bem lisinha bem perfeita então mas ela não vai cobrir essas buracos enormes buracos maiores que tem na parede então se tiver eu indico aí a multimassa tá para tudo o que é muito boa assim para esse tipo de trabalho como você pode ver a gente passou o selador antes de passar a massa corrida tá isso daí é muito bom porque ele vai ajudar muito no rendimento da nossa massa porque ele já o selador ele já vai dar uma preenchida nos poros da parede ou numa parede nova e já vai ajudar no rendimento do selador ali já vai ajudar já vai dar uma preenchida na parede já vai estar ajudando até mesmo na correção e se for uma parede que já foi pintada eu também digo que passa o selador antes porque ele ainda além de tudo ele cria um pouco mais de aderência e mais resistência para massa corrida se você tá curtindo a dica tá gostando do vídeo até aqui deixe o like se inscreva no canal que eu sempre postando várias dicas vários macetes aqui no ramo da pintura e massa corrida é minha especialidade quero muito te ajudar a desenvolver fazer da melhor forma esse trabalho nessa casa que realmente fica diferenciado fica muito bom então pessoal não deixa de se inscrever e deixar o like depois de passar essa primeira de mão a gente espera de duas a três horas até poder fazer a segunda de mão em cima tá dependendo da parede às vezes tem umas parede que estão muito rústica muito detonada talvez até seja necessário uma terceira de mão mas por isso que eu aconselho independentemente da parede é fazer essa primeira camada bem grossa bem generosa mesmo que daí na segunda ela vai a massa vai render muito mais ele a camada vai ser mais fina é só para dar uma refinada mesmo e antes de começar a lixar a massa corrida é um material muito resistente eu como profissional tenho como material indispensável para manutenção e preparo nos espaços interiores o rendimento de um quilo de massa corrida pode ser em média de 1,8 metros quadrados posso estar aplicando em paredes de concreto de gesso alvenaria também dryol tá em multi superfícies só não pode mesmo em lugares úmidos não podemos esquecer disso lugares úmidos como a lavanderia mar externa onde pega chuva ou um banheiro não pode ela vai embolar se pegar a umidade ela vai vai arrancar vai praquecer não dá mesmo aguardado o tempo depois da primeira de mão duas a três horas com um tempo bom aí eu vou tá trocando que eu faço aqui é trocar o rolo em vez de usar esse rolo de textura que ele deixa mais cheio vou tá usando um rolo de pintura normal e tá dissolvendo a massa da mesma forma ela vai fazer uma camada mais fina tá aí tem que cuidar que a hora que passar o rolo para logo desempenar porque ela vai puxar mais rapidamente e já vim desempenando ela vai ficar mais fácil de acertar usando aquela desempenadeira grande como como já te falei essa é a hora de deixar a massa perfeitinha pronta para lixa tá podemos encher os cantos ali passar a massinha nos cantos das paredes com um com o dedo mesmo assim deixar cheinho para que haja massa ali para gente alixar poder acertar bem o canto e aí já podemos ter um resultado já temos aqui uma boa dica para começar é você que tá começando e quer fazer na sua casa esse trabalho a casa aí já dá para ver no vídeo toda amassada toda branquinha pronta para a lixação se você gostou das dicas deixe o like e não se esqueça de escrever no canal tô sempre colocando muita dica aqui pessoal e valeu